A Imperial, quem tá perguntando, ela já tá no... Fechado, né? Oi, oi, tira-se de passagem aí, né? Olha o Serolzinho que te bota, botou 5x2 no Venonzeira. Mano, imagina o Venonzeira agora, tipo, torcendo pros quatro caras ganharem o round abalado que ele morreu com o Serolzinho que te bota dominando o canu do BT. Seria ser maravilhoso, bicho. Não tem como não curtir isso aqui, velho. Tava 4x1, ficou 10x4, velho. Calma, calma, Galzinho. Calma, Galzinho. Quem acredita. Está por vir, o melhor está por vir. Quem acredita? Deixa eu ver o chat. Deixa eu... Nossa, por que eu não tô vendo o chat? Ó, já peguei no flagra. Eu não. Cara, é a Letícia aqui, é sub, ela é mod aqui também. Ela é mod. Ela é mod no meu canal. É banho. Ah, olha aí, ó. Falei pra vocês, velho. Eu falei pra vocês, velho. Eu não menti, velho. Eu não menti. Esse Insane me lembra o Ultimatic na boa fase, velho. Ah, seu... Pô, tem tanta gente pra você falar, cara. Ultimatic é campeão de major, pô. Campeão de major. Você comete um crime desse, cara. É por causa do... Da aparência física, velho. Não, aí tem o NAC, aí tem o Fênix, aí tem... Pô, tem tanta gente aí, cara. Tem o Liminha, pô. Era melhor você falar, me lembro do Liminha. Boneco rápido, boneco rápido do Liminha. Tá certo. Tex, responde rápido. A luz vai perder hoje? Meu pau na sua mão. Sejam todos bem-vindos. Que filho da puta, mano. A seleção do BT deu show, velho. Porque a seleção do BT ganhou da Red Canis. Eliminou a Red Canis. A Red Canis veio provar um ponto aqui. Que a seleção do BT é melhor que muito time. E a seleção do BT, de tabela pela Red Canis, eliminou... Quer dizer, eliminou não, né? Ganhou da 9z na primeira rodada. Que ganhou do Flux também. Que ganhou do Flux também. Então a seleção do BT, no momento... Ganhou do Imperial. Isso. No momento, a seleção do BT... Imperial que ganhou do Bolognese. É, exatamente. E Bolognese que ganhou do Nave. É, ixi, aí você já chegou onde a gente já tinha chegado. Nave, que ganhou do FaZe. Mano, a seleção do BT atualmente é top 2 do mundo. Só não ganhou da G2. Beleza. Olha a varanda, olha você passar a varanda. Eu? É. É aqui, é aqui? Vamos fazer essa calma. É aqui, é aqui? Quer pulo. Vai, vai, fica. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Uma dessas réplicas aqui em casa ontem, né? Quem viu aí nas redes sociais. 20 meses. Gal, você mudou minha vida. Muito obrigado. Te amo. Gal, estou vendendo uma skin para pagar as contas. Ela vale 100 reais, mas estou pedindo 5k e ainda vai faltar um pouquinho para quitar as contas. Ué. Se interessar, podemos negociar. Um grande abraço. Por trás. Ué. Se o decente tivesse voltado ao Buda, tá mal, velho. Tem que matar o Buda logo. É inacreditável. Vamos lotovar o Leleu também? Nossa, estão beitando para o Leleu. Nossa. Agora ele mandou bem. Já deixou morrer? Deixa. Leleu! Leleu! Puta, que pariu, Leleu! Porra, velho! Esse split é difícil de segurar, velho. O que você falou? Ele está dando... Nossa! Ziquei. Ô, boquinha, velho! Ah, eu coloquei você tem, mano. Mano, não acredito, velho. O split é difícil de segurar. Toma aí, um split sem morrer ninguém. Se eu boto a imagem do HLTV, tu vai falar que você quer ver o jogo e que no jogo está rolando. Se está na imagem do jogo, você fala que no HLTV está rolando. Então, porra, quem não é? Não é? É duro, velho. Olha lá, o cameraman ficou preso. Acabou o jogo da NTZ em dia e o cameraman está preso no cara queimando, velho. É no mesmo rolê da Smoke. Aquele rolê da Smoke é duro, velho. Porra, sério mesmo, velho. Porra, cara, olha lá, acabou o jogo. Sério mesmo, velho. Porra, às vezes eu acho que eu brigo demais com o SL, velho. Porra, me desculpe o SL, velho. Meu porra. E agora vem o Coldzera lá da A para resolver a merda do Dumao. Aí, ô, Dumao, toma no seu rabo, já. Tem que pegar, parar, sentar e falar. Caralho, eu sou o Dumao, né, mano? Ele é o Coldzera. Ele vai jogar na onde ele quer. E eu vou fazer o que sobrar. Se no meu time você fazia o que sobrava, por que no time do Coldzera você tem que ser o camisa 10? Está vendo como você é um vagabundinho do caramba, Dumao? Na porra do meu time você fazia o que sobrava. E eu falava pra você assim, você é uma criancinha, você jogava na evidência. Você jogava na evidência. Você vai jogar onde sobrar. Você vai fazer o que eu mandar. Aí, na porra do time do Coldzera, no meu time você fazia o que eu mandava. Na porra do time do Coldzera, você quer ser um camisa 10 ou um vagabundinho? Você é um vagabundinho do caramba. Caramba, lá, bestia. Vai pegar o Fuscão 1500 pra ficar 2-0, né? O Fuscão 1500 cria do chat. Time que pode talvez não ter tanta tática, tanta bala, tanta mira, tanta estrutura, tanto dinheiro, tantos jogadores, mas tem definitivamente o povo. Manda aí, bota na tela. Histórico é, e se o observador da Blast, não, da Starledder, lembra da Starledder? Aham. Que eles, porra, velho, eles tiveram que levar um observador no meio do campeonato. E se o observador da Starledder filmasse as jogadas históricas do CS, o que que aconteceria? E olha aí. É um ano de M de Taz, tem um man do do bom aqui, Virtus.pro. Mas, uh, mas é massive. Mas, né? Mas, né? Ele está caminhando e está caminhando em uma stack de bola. Ele está com o topo, ele está com o topo, ele está com o topo. Ele está com o topo, ele está com o topo, ele está com o topo. Eu espero que alguém pegue no outro lado. E, é isso aí, que acontece quando você vai ao lado do campo. Feliz com o Juan Dígue. Oh, e o outro! Oh, e o terceiro! Feliz! He can get another one here, too, Dupree. Dupree is, like, sweating bullets. Ah, Peezer, he got one kill in the eyes. What is this? And now it's all on Guardian. Will he try and hold the AWP? He gets the shot onto Apex. Is he going to try and go huge here? Kenny Ares on site, straight in his face. Doesn't hit the Nusko. Doesn't hit the pistol. Oh! Can he ask? Would you believe it? They won that round. Hiko is going to go for it. And Freiburg will eventually fall. But it is too late. Geraint is going to be waiting. Hiko charges in. He doesn't check. Oh, what? Oh, my God! Inhuman reactions! Much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a Dren. He's going to hit the ground there. It's cold. Oh, what? It's jumping double for cold! What is it going on? Percebe? Percebeu alguma similaridade aí, garotinho? Voltou aqui a partida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.